Música Bom, depois de um dia tão molhado, falar um assunto bem seco, assunto carinhoso, vamos lá. O assunto de hoje faz parte da natureza do ser humano, é uma das mitzvot, mas mesmo, vamos chamar assim, de alguma forma que não fosse parte das mitzvot, o assunto by itself é algo da natureza do ser humano fazer ele. Acompanhe junto comigo, qual que é, pessoal, qual que é, pessoal, a mitzvah que 99% dos eudim gasta mais tempo nela? Tem uma mitzvah que a maioria dos eudim gasta a maioria do tempo nela, sobre ela que eu vou falar. Seja um eudim um pouco mais praticante ou menos, a mitzvah, se a gente for falar e a pessoa for contabilizar durante o dia, ou se menos praticante a semana, ou menos praticante o mês, ou menos praticante o ano, essa é a mitzvah que acaba se gastando em tempo, a maioria do tempo de prática de alguma mitzvah que a pessoa faz, ele faz nessa mitzvah. grande parte de um eudim. E a gente tem o privilégio de fazer ela, mas por outro lado, já que essa mitzvah é uma obrigação, então o privilégio torna-se algo muito difícil de fazer. Qual mitzvah que é? Os meus favores. Tefilah. Porque a reza, de verdade, é que o Baruch Hashem, quem estuda a Torá, estuda bastante a Torá, então, talvez estuda uma hora. É bastante por dia, é espetacular, porque cada palavra de Torá vale 613 mitzvot. Mas a maioria do povo, quando estuda, graças a Deus, estuda, mas não chega o tempo que se gasta na tefilah, porque se a gente for ver, a maioria do povo que é frequentador da sinagoga, ele reza, estuda, cinco minutos, escuta alguma coisa bonita e vai para casa. Então a maioria do tempo de alguém que pratica a mitzvot, ele gasta fazendo tefilah, rezando. Eu queria ver com vocês um pouquinho, uau, quanto tempo uma pessoa que vai no CNIS gasta fazendo mitzvot, queridos? Uma hora, shaharit, mais ou menos. Tá bom? Ah, eu chego a atrasar, é preciso um pouco mais cedo? Tá bom, então vamos arredondar. Mais ou menos uma hora. Minha, 15, 20 minutos. Arvid, mais 15. Já deu quase uma hora e meia, uma hora e trinta e cinco. Agora acompanhem comigo, pessoal. Isso é o tempo net da tefilah. Para sair de casa, descer, chegar até o Betacnes, entrar na sinagoga, passar uma porta, passar uma segunda porta, tem que achar lugar para estacionar. Então, de fato, tem que ter toda uma preparação. Para chegar para Minha, tem que sair mais cedo do trabalho. Arvid, daí por diante. Então, tem que, de fato, se organizar, preparar. E Hashem, com babador, fica muito feliz com esse nosso esforço. Isso sem contar Shabbat. Quando a gente fala de Shabbat, a Yatfilah bate o tempo que a pessoa gasta, como a mitzvah, mais qualquer outra mitzvah, com certeza. Porque em Shabbat, sobe sete ali, oito, oito, nove, dez, onze, doze, né? Moçá. Então, de fato, a mitzvah que a maioria do povo gasta mais tempo é a tefilah. Mesmo quem é pouco conhecedor. Poxa, eu não sou muito conhecedor, eu vou na sinagoga, roxanayam, kippur. Mais ainda. O tempo que a pessoa pratica, que são dez horas por ano, o que for, é a tefilah, é a reza. E quando a gente faz uma coisa, muitas vezes, é aí que mora o perigo. Por isso que, a Gumara fala em Brachot, eu acho que é uma Gumara famosa, que tem algumas coisas que são chamadas dvarim, al-mdim beru-moshelam, que elas ficam no topo do mundo. Quer dizer, no topo do mundo. São coisas que têm uma importância, mor, lá em cima, no topo do Everest. Chegar lá em cima, é balançar o sininho, não é só para quem é muito bom. Coisas muito importantes. E a Gumara fala, e as pessoas, mesarzelim bahem, as pessoas são, desprezam isso, que é a tefilah. Rashi, inclusive, traz, qual exemplo, Rashi fala, tem que estar escrito dvarim, coisas, que ficam no topo do mundo, e as pessoas desprezam isso. Diz Rashi, kegon, por exemplo, tefilah. Entre parênteses, eu sempre tive uma pergunta, quando estudo essa Gumara, Rashi traz um exemplo, por exemplo, tefilah, quais são os outros exemplos? Gumara fala que tem coisas, que ficam no topo do mundo, e as pessoas menosprezam isso. Obviamente que sem querer. Rashi fala, um exemplo disso é tefilah. Os outros exemplos, procurei muitos, me farxi, muitos comentaristas, não achei ninguém que comenta sobre isso, quais são as outras coisas, que estão no topo do mundo, e as pessoas desprezam. Mas, tefilah, fechando parênteses, tefilah, certeza que é um dos exemplos. é o exemplo que a gente mais gasta tempo com isso. Então, talvez valha a pena a gente se aprofundar um pouquinho e ver algumas coisas. Eu vi um episódio na Torá, que tem uma mensagem, mora aqui pra gente, e obviamente que o churro de hoje é sobre tefilah, sobre esse assunto. O povo está saindo do Egito, passou 210 anos de escravidão, uma, duas, três, quatro, inúmeras gerações. Pai, avô, pai, avô, neto, bisneto, tudo, muitas gerações. De repente, no último ano, que o povo estava no Egito, eles viram milagres, durante quase que um ano, e os últimos seis meses antes deles saírem do Egito, que eles já não eram mais escravos, estavam dentro do Egito, não podiam sair, passar a polícia federal, eles estavam com os passaportes retidos, tornozeleira, mas eles não eram mais escravos, não tinham mais que trabalhar os últimos seis meses. Finalmente, Paró fala pra eles, olha, agora eu não aguento mais vocês, vocês podem sair, Macarbe Rorot. Últimos seis meses, antes de sair do Egito, eles saíram em Nisan, seis meses antes, eles já estavam isentos de trabalhar pro Paró, apesar de não poder sair do território egípcio. Então, o Paró fala pra eles depois, chegando a nona Macá, a décima Macá, melhor dizendo, a décima praga, por favor, eu quero que vocês vão embora. Tá bom? O povo obedece o que Paró falou, o povo sai de manhã, de madrugada, sai a luz, todo mundo viu eles saindo, pra não saírem fugidos, e aí o povo começa a andar um, dois, três, quatro, cinco, seis dias no deserto, a doutora conta pra gente. O povo estava cansado, alguém que com sede, com fome, fugindo, de repente, eles olham, um lado, o que que eles veem? O mar. O outro lado que eles veem? Os animais ferozes. Os animais ferozes. Traduzindo, os egípcios. Que na verdade, eram os patrões deles. Eles começaram a ficar, qual a reação dos Eudim? Ah, sei lá, Rabino, eles viram muitos milagres. Não, não dá pra falar isso, porque apesar que eles viram milagres, eles eram seres humanos. E seres humanos têm, por definição, sentimentos. Mesmo que eles são muitos de Sadeguim, todo mundo tem sentimentos. Então, o Passuco fala, qual foi a reação dos Eudim naquele momento? Está escrito, vai sueteneem, eles, pessoal, olhem como a Torá detalha pra gente. Eles arregalaram os olhos, levantaram as pálpebras, a Torá contou, deve ser que era uma coisa que foi difícil, olhar pra quem estava chegando. Veine, e uau, será que a gente está vendo de verdade, certo? Mitzrayim, nociachare, meu Deus, os egídeos estão vindo a nosso encontro, que desespero. O povo, no português, claro, tremeu na base, ficou com muito medo. O que eles fizeram? Vaitsaku, bereis traei, lelashem, e o povo, obviamente, rezou, gritou, pra Kadosh Baruchu, grito também é uma tefilah, é uma reza. O Rashi fala aqui algo espetacular, diz Rashi pra gente algo bomba. Rashi fala quando eles rezaram pra Shem, que tinha os egípcios de um lado, e o mar do outro, Rashi fala pra gente em três palavras, Tavsu, o Manut, Avotam. As pessoas, os Yehudi, fizeram o mesmo papel que os Avot fizeram, Avraham, Yitzhak, Iakov naquele momento. O único problema, pessoal, é como assim? Não entendi. Então o Rashi fala, vou te explicar, Avraham Avinu instituiu a reza de Shaharif, Yitzhak, Minha, e o terceiro patriarca, Iakov, instituiu o quê? Arvit. Por que ele instituiu Arvit? Porque Iakov tinha doze filhos, chegava em casa, tinha que dar banho nos filhos, trocar fralda, tudo, e falou, vou rezar Arvit. Ele rezava Arvit, voltava pra casa, estava todo mundo dormindo. Então voltamos, então o Rashi fala pra gente, Tavsu, Manut, o que eles fizeram? Eles fizeram igual, igual Avraham, Yitzhak, Ben Iakov, queridos. Show. Tá bom. Agora, pessoal, muito interessante. A única pergunta que tem aqui é o seguinte, tem um Rav que eu gosto muito, nunca conheci pessoalmente ele, mas tem algumas observações na Toráquia do Shah brilhantes. Rav Shimon Schwab tem um livro sobre tefilá, ele fala algo nada mais, nada menos do que fenomenal. Ele fala o seguinte, preste atenção, que tipo de tefilá de reza os eudim rezaram naquele momento, quando viram os egípcios de um lado e o mar do outro? Que tipo de tefilá eles fizeram, pessoal? Que tipo de tefilá eles fizeram? Como que era a tefilá deles? Alawakwa, Deus desesperado, me ajuda. A gente vai morrer. A gente está em perigo. Nós estamos num perigo total. Quanta sinceridade foi a tefilá dos eudim naquele momento? Zero. De zero a cem, cento e um por cento. A sinceridade do povo foi de zero a cem, cento e um por cento. Por quê? Porque eles falaram, quem poderá nos ajudar? Não tem chapulim colorado aqui. Quem vai nos ajudar? Os egípcios de um lado, do outro lado tem o mar. Habib, quem poderá nos ajudar? Não tem ninguém. A sinceridade do povo naquele momento foi cem por cento. Mesmo quem é ateu, graças a Deus, naquele momento acreditou em Hashem, porque não tinha outra opção. Agora, Rav Shimon Shoa pergunta só um segundo. Por que que Irashi fala Tafsu, o Manu, o Tavotá? Eles repetiram o papel de Abraham e Tzhak e Yacov. Abraham e Tzhak e Yacov, quando rezaram, não rezaram em momentos de perigo. Abraham instituiu Shaharit, Yitzhak e Yacov Arbit, e a Torah conta para a gente quando isso aconteceu, em que contexto aconteceu, não era contexto de perigo. Então, Rav Shimon Shoa pergunta o que que Irashi está vindo ensinar para a gente? Os Yodim rezaram no Yamsuf, igual os Zavot. Não tem nada a ver com os Zavot, com os patriarcas. Qual a comparação que Irashi faz? Rav Shimon Shoa traz em nome do professor dele, que é nada mais, nada menos, que Rav Yeruha, Dimiz, ele fala o seguinte, pessoal, olhem que bomba, Irashi está me ensinando para a gente algo show. Irashi está falando para a gente o seguinte, como que Abraham, Yitzhak e Yacov rezavam, em qualquer momento, igual os Yodim fizeram Tfilah, quando viram os egípcios de um lado e o mar do outro. Rav Shimon Shoa está vindo ensinar, não que eles rezaram igual os Zavot, está vindo ensinar para a gente como os Zavot rezavam. olha que espetacular, quando os Yodim rezaram, viram que não tem mais ninguém que podia salvar eles, o que eles falaram? Só a Shem pode nos ajudar, então foi 100% sinceros. Rav Shifala, Tafsuma, Notavotah, os Zavot, eles rezaram igual os Zavot, vem ensinar para a gente, que os Zavot, todos os dias, quando rezavam, é um trabalho muito difícil, eles entenderam que toda a salvação, toda a Yeshua, é única, única possibilidade da Yeshua, da salvação vir, é de Akadosh Baruch Hu, não tem outro endereço para a Brachá da pessoa. Olha a diferença, quando a gente entende que a Shem é o endereço das nossas Tfilot, e quando eu falo Tfilah, durante o Shiur, eu não me refiro somente a Shaharit Minichayarvit, Tfilah, eu me refiro, quando a pessoa está no carro, ele precisa fazer uma Tfilah, quando está no escritório, quando a mulher está na cozinha, quando os filhos estão na escola, e ela está na fila do mercado, o Tfilah é conversar com a Shem a qualquer momento. Olha o que quer dizer, pessoal, entender que toda a Yeshua da pessoa, toda a salvação da pessoa, pequenos e grandes problemas que ninguém tenha, provém de Akadosh Baruch Hu. Semana passada, alguém me deu uma notícia que eu precisava resolver alguma coisa, eu falei, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Eu não vou conseguir resolver isso. Eu logo lembrei o quê? Que tem um colega meu, que tinha a ver com o assunto que eu precisava resolver, eu logo levantei o telefone e falei, Rabibi, talvez você conhece tal pessoa, pode me ajudar a fazer o processo que eu preciso, porque sozinho eu não vou conseguir. Esse colega meu falou, claro, me dá um minutinho, eu vou dar um telefone para ele. No fim, não ajudou nada. Sem querer, não foi uma vontade da pessoa. Mas, pessoal, prestem atenção, depois, no mesmo dia, eu estava sentado com uma pessoa que estuda uma vez por semana, Rovata Levavot, que estava falando sobre o Yehudi confiar em Hashem, eu fiquei com vergonha da minha pessoa. Eu falei para mim mesmo, peraí, eu liguei para um amigo, pedi um help, antes de falar para Hashem, por favor, Hashem, me ajuda a achar uma solução para o problema. Se o Shaliyah, o agente, o emissário, vai ser o amigo, coloca a voz. Pessoal, entender que toda Yeshua, a salvação da pessoa provém de Akadosh Baruch Hu, Hashem tem os meios dele, mas se eu ligo direto para alguém, antes de conversar, fazer tufilar, com Hashem, eu esqueci que a minha Yeshua, a minha salvação, veio de Hashem. E o Rashi está vindo ensinar para a gente que Abraham e Tzhak Yacov, todo santo dia, quando rezavam, rezavam como os eudim que estavam na frente do mar e dos egípcios. Só Akadosh Baruch Hu pode me ajudar, mas, já que a gente faz isso, uma, ou algumas pessoas, duas, outras três vezes por dia, a gente cai no perigo, que é normal da pessoa acabar criando um calo no dedo e já perder a sensibilidade do poder da tefilá. Eu queria aproveitar, tem outra Agmará em Brakhot interessantíssima que se fala de tefilá, Agmará fala o seguinte, Amit Palel, famosa Agmará, uma pessoa quando vai fazer tefilá na página Yudamudbet, 10B, da Serra de Brakhot, Tzarih Sheikavenetraglav, todo mundo conhece isso, quando a pessoa vai rezar e agora está falando da Amidá, ele precisa colocar as duas pernas juntas, Xenemar, como o Passuque fala, o Passuque no Navi fala para a gente que a perna dos pés dos anjos, ele é não único, mas ele fica junto, já que nós queremos ser igual os anjos, na Amidá a gente tem esse privilégio, então a gente fica com os pés juntos, até aqui talvez todo mundo conhecia, eu também já tinha visto, mas a gente passou recentemente por essa página da Fiomi, eu falei, uau, deixa eu dar uma olhada aqui o que o Maharsha fala sobre isso? O Maharsha é um dos comentaristas Mor, que está atrás da Agumará, o Maharsha fala, olha, queria te contar, para todos nós, diz o Maharsha, que tem um ensinamento aqui, bomba, diz o Maharsha o seguinte, quando a pessoa reza Amidá, ele fica com os pés juntos, é como se ele entendesse, e a Xenem está falando, ele entende antes de vir conversar comigo, e coloca os pés juntos, que seus pés estão agora amarrados, ou seja, você e eu de, você e eu de A, não tem forma alguma de agir, falta é que você está com os pés amarrados, a não ser se apoiar sobre, mim, M maiúsculo, a Xenem falando, ou seja, por que a gente coloca os pés juntos, para entender, olha, meu pé está amarrado, eu não consigo sair do lugar, colocar, amarrar no pé da pessoa, ele tem que ficar pulando, não consegue sair do lugar, a Xenem está falando, cada vez que a pessoa vai rezar Amidá, que show pessoal, quando a gente coloca os pés juntos, a gente vai marchar, para entender que a pessoa, naquele momento, não tem poder nenhum, o poder todo, de qualquer coisa, que a pessoa precisa, vem de Akadosh Baruch Hu, inclusive, inclusive, Irabeno Behaie fala algo para a gente, extraordinário, a gente está falando dos pés juntos, Irabeno Behaie fala algo para a gente, extraordinário, antigamente, Irabeno Behaie, como as pessoas rezavam, os Yehudim, com as mãos entrelaçadas, assim, por que? para mostrar, que minhas mãos estão atadas, Akadosh Baruch Hu, quando eu faço o tefilá para você, eu entendo que minhas mãos estão atadas, e meus pés estão juntos, eu não consigo fazer nada, o único que poderá me ajudar, quem é? A Xenem, Irabeno Behaie, porém, hoje, já que não ficou, ficou um costume, talvez, de alguma, outra, outra, cultura, que faz idolatria, etc, e tal, fazer isso, então, a gente se abstém desse costume, mas esse costume, originalmente, pertencia aos Yehudim, por que? porque a tefilá é entender, que eu, Yehudim, por mais poderoso, mais rico, mais influente, mais inteligente, mais bonito, bonita que eu seja, eu dependo exclusivamente, de Akadosh Baruch Hu, só a Xenem, pode nos salvar, é isso mesmo, fiquei pensando, se é assim, pessoal, tenta imaginar, se a pessoa parar, eu não falei um minuto, nem meio minuto, nem dez segundos, um segundo, ou no máximo, Razonish, dois segundos, antes da tefilá, antes da me dar, fala um segundo, antes de começar a me dar, a Xenem, pensar consigo mesmo, porque não pode falar nesse momento, só você pode me ajudar, a Xenem sefatei tiftah, o fiegui pela terra, eu estou com meus pés amarrados, e minhas mãos, juntas, ou hoje a gente não entrelaça mais as mãos, mas a ideia que tem é, que só Akadosh Baruch Hu, pode ajudar a pessoa, é isso mesmo, como que faz isso, uma vez, quando eu tinha visto isso faz tempo, eu peguei o meu sidur, no começo da vida, e eu fiz um xizinho, fiz uma estrelinha, cada vez que eu olhava a estrelinha, eu tinha que lembrar, que eu dependo de Hashem, aí isso não tinha que vir no automático, tinha que vir, pessoas muito elevadas, eu não sou tão elevado, então eu tinha que fazer coisas, para me auto lembrar, porque nós rezamos todos os dias, e a gente acaba esquecendo, né, e, porque isso é tão importante, porque a Tfilah, tem um poder bomba, como a gente mencionou, na Gmanayim Brakhot, Dvarim, Andim, Beru Moshe Lam, coisas que estão no topo do mundo, mas, vou chamar assim, não está escrito isso em nenhum livro, mas acho que a gente pode falar assim, a Tfilah, eu falo Tfilah de novo, é a qualquer momento, no idioma que for, não somente na Midah, que é muito importante, mas a Tfilah da pessoa, ela tem um valor absoluto, e um valor real, o valor absoluto da Tfilah, de 0 a 100 a 100, que a Gmanayim, falou, são coisas que estão no topo do Everest, mas tem um valor real, quanto eu atribuo a isso, e é muito fácil, pessoal, a pessoa entrar no Beta Knesset, se esforçar, passar uma porta, passar outra, tem que sair mais cedo, demorar 15 minutos, para estacionar o carro, descer, ele não pode levar as crianças para a escola, porque é no horário da Tfilah, quer dizer, tem todo um planejamento para chegar no Beta Knesset, e naqueles 40 minutos que ele fica lá, uma hora, ou 30 minutos que ele fica lá, não teve, possivelmente, obviamente que é sem querer, dois segundos, que ele lembrou o que ele estava fazendo lá dentro, ou seja, a pessoa gastou, é a Midah, vai que a pessoa mais gasta tempo, talvez durante o dia, uma hora no dia dele, e daquela uma hora, daquelas sete horas, ou dez horas da semana que a pessoa gastou, é muito mais do que isso, quantos minutos eu pensei no que eu estava falando, algo que a gente tem que parar, para falar, uau, eu preciso, já que eu gasto tanto tempo nisso, então por que não investir de forma, mas, show, independente pessoal, de quem faz Tfilah, lá está falando que os eudinos saíram, eles viram dez pragas, os avós rezaram, você falou para mim, mas e eu, simples mortal, e eu simples mortal, todo mundo conhece, vamos voltar para Moshe Rabenu de novo, Moshe Rabenu, que era muito mais do que um simples mortal, mas Moshe Rabenu, precisava falar com o paraó, quando que Moshe Rabenu tinha que falar com o paraó pessoal, quando que Moshe Rabenu conseguia falar com ele, muitas das vezes, Moshe Rabenu tinha que ir de madrugada, falar com o paraó, por que? está escrito na Torá, paró acordava muito cedo, para ir fazer as necessidades, no rio, para todo mundo achar que ele era Deus, então eu paró, eu sei que ele era muito regrado, não sei como ele fazia, não fazem muitas perguntas aqui para mim, mas paró, ele ia fazer necessidades no rio, então as pessoas falavam, uau, a gente nunca viu o paraó indo no banheiro, deve ser uma divinidade, agora, na Torá está escrito para Moshe Rabenu, acorda cedo, e vai falar com o paraó, o Midrash fala, olhem que bomba pessoal, e olhem que cada vez que a gente lê a Torá, sempre tem mais alguma coisa para aprender, o Midrash fala algo excepcional para a gente, Agora diz o Midrash, por que tão cedo? Olhem o que o Midrash fala, o Midrash fala que Moshe Rabenu tinha que chegar no rio antes do paraó, acorda mais cedo, mas por que? era antes do rio, o que ele tinha que fazer? o que Moshe Rabenu ia fazer tão cedo? então diz o Midrash é o seguinte, por favor, acorda antes do paraó, vai lá se preparar, por que? porque o paraó vai fazer tefilá, porque ele se acha uma divinidade, ele vai rezar para mim, e pensam, olhem que bomba, diz o Midrash, o paraó queria fazer tefilá, ele fazia, a Shem falou para Moshe Rabenu, acorda cedo, no meio da madrugada, até que o paraó vai rezar, quer dizer, reza você, Moshe Rabenu, antes do paraó, por que? porque se você rezar, depois do paraó, diz o Midrash, talvez a fila do paraó, vai chegar na minha frente, e vocês não vão ter mérito de serem salvos, e só olhem que bomba, diz a Torah do Shá, e te atsev, vai na frente do paraó, porque para chegar antes dele, e rezar primeiro, porque talvez o paraó vai rezar, e a fila do paraó vai subir, para mim, a Shem dizendo, e vocês, e eu de, não vão ter mérito de serem salvos, estou querendo mostrar para vocês, queridos, que ninguém tem essa, deixa de falar, não é o caso de ninguém aqui, mas a pessoa pode falar, sabe quem sou eu? Eu não sou o Moshe Rabenu, avô, Tavra, Moshe Rabenu, está falando de paraó, o paraó foi chamado, paró Araxá, a Shem falou, em relação a Tfilah, não existe Tzadik, e Rashá, quando Tfilah, tem a ver com sinceridade, se a pessoa é sincera, é uma das realidades do mundo, que a Tfilah, daquela pessoa, tem que ser aceita, se não Tzadik, melhor ainda, mas teve que ter o escudo de Moshe Rabenu, preparado antes, para que a Tfilah do faraó, não suba, assim diz o Midrash, o Midrash, o que é? O Midrash, o que é, pessoal? O que a Shem contou, no ouvido de Moshe Rabenu, igual Gumará, igual Rumash, algo importantíssimo, quando eu vi isso, que o que vale a Tfilah da pessoa, e Tfilah quer dizer sinceridade, eu lembrei de uma coisa, que aconteceu, em 27 de junho, de 1976, quando eu falo a próxima palavra, todo mundo vai lembrar, certeza, aeroporto de Antebi, havia um, ser lá, chamado Indiamin, todo mundo conhece, Indiamin, Indiamajnun, Indiamin Majnun, aí, ele estava ameaçando, de matar todos os Eudim, e as pessoas, que estavam, com muito cuidado, e carinho, cuidando, daqueles, preocupados, com todo mundo, que estava lá, Eudim, não Eudim, sabiam, que quando ele falou, dos Eudim, não era um exagero, era uma coisa, que ele falou, eu vou fazer, não tenho, qualquer hora, que tiver fim, eu mato, uma pessoa, que não tinha os parafusos, no lugar, então, decretaram, as Yeshivot, um dia de tefilá, e pediram, para Rav Haim Shumalevitz, e, coordenar isso, então, Rav Haim Shumalevitz, era um senhor de idade, os alunos todos, estavam sentados, prontos para começar a tefilá, esperando, o homem que liderar, Rav Haim Shumalevitz, ele, coordenar a tefilá, Rav Haim Shumalevitz, entra no Betacneset, senta, e as pessoas, começam a ver, ele lacrime já, então, ficaram em silêncio, e, obviamente, que convidaram lá, para falar, há cinco minutos, dez minutos, uma hora, algum tempo, antes do, da tefilá, do Zéudim, a Rav Haim Shumalevitz, sobre no púlpito, e fala o seguinte, eu vou pedir para vocês, um favor, rezem, como que se o pai, ou o irmão, ou a mãe, ou a irmã de vocês, está no avião, desceu, e começaram a fazer tefilá, essa foi a drachá dele, ou seja, faz tefilá, com sinceridade, como se fosse o pai, porque de fato, é o irmão de cada um de nós, então, não faz um teilim, não, não quero que se faça teilim, a palavra teilim, hoje, a tradução da palavra teilim, hoje, no vernáculo, como que é, mexer os lábios, e falar, papagaiá, e de verdade, isso não vale, certeza que vale, vale muito, a Shem não tira o mérito de nada, mas o conceito que a gente está falando de tefilá hoje, e é difícil, por isso que a gente está falando, o Shiro está falando comigo mesmo, é ser sincero, porque quando a pessoa é sincera, mesmo que seja o faraó, a Shem falou, cuidado, vai fazer tefilá antes, porque senão a tefilá do faraó pode entrar aqui em cima, faz uma diferença total, sinceridade faz uma diferença total, como que era na época do Betamigdash, pessoal, um passo adiante, tinha tefilá ou não tinha tefilá? Todo mundo fala que tinha corbonota e não existia tefilá, eu vou falar para vocês, eu sempre tive essa dúvida, mas se a gente estudar o Mará em Brahot, no quarto pereg, a gente vai ver que não procede a pergunta se dá direito, que tinha tefilá mesmo na época do Betamigdash, mas eu vou provar de uma forma muito mais simples do que isso, é o seguinte, da onde a gente sabe que existe o conceito de tefilá no mundo, que a Shem falou, que a gente pode conversar com ele, quem falou que pode conversar com ele? Heke, ou assim Heke, é assim, não é assim, quem falou que a gente pode conversar com a Shem, onde está escrito o conceito de tefilá no mundo? Na Torá, na Mishná, na Gumará, onde está escrito, qual é a fonte de poder fazer tefilá? Qual que é a fonte de fazer tefilá? Olha que interessante, porque a gente fala todos os dias, mas virou tefilá, batida, esquecemos, a gente fala no Kriyat Shemá, quando eu falar, obviamente não vai lembrar, todos os dias a gente fala, no hino nacional, trabalhar a Shem com o coração, pergunta a Gumará, como assim, vai trabalhar a Shem com o coração, vai fazer o que? Musculação? Vai fazer o que? O que vai fazer? Como que trabalha a Shem com o coração? Zagumará, isso se refere a tefilá, a reza, ou seja, tinha tefilá na época do Betamigdash ou não tinha? Claro que tinha, porque o Passuque existia antes, então na época do Betamigdash que tinha Corbanó, tinha um sacrifício, certeza, que também tinha tefilá, agora gera uma pergunta, então, quando que foi instituído o objeto Kadosh, chamado Sidur, livro de reza? Anshek, Nesitagdorá, instituíram ele, e a Gumará conta pra gente o tratado de Megillah, dentre eles, 120 pessoas, dentre essas 120 pessoas, haviam profetas, precisavam de profecia, Neviim, para instituir o Sidur, ok, beleza, e antes do Sidur, como que faziam? Não rezavam, é mentira, está escrito na Torá que eles rezavam já, o alvdover, o alvhem, o mitzvah da Torá, eles faziam tefilá, como que eles faziam, pessoal? Então, não tinha livro, era o alvdover, era o coração que falava, o pessoal acordava de manhã, conversava com a Shem, já conversava uma hora, três minutos, um minuto, ah, então, por que que inventaram o Sidur depois? Manish Tanah, antes não tinha Sidur, depois fizeram o Sidur, o que que deu essa transição? Difícil de entender, mas alguns, hajamim, contam pra gente, alguns sábios falam pra gente, olha, começaram a ver, que se não tivesse o Sidur, o que que ia ficar? Uma pessoa rezava cinco minutos, outra uma hora, outra dez minutos, ok, sendo sincero, não tem tempo, mas depois passou um tempo, que a pessoa passava, mereci beaucoup, alguns já mandavam um beijinho pra Shem, eles iam trabalhar, outros já assenavam pra Shem, outros tocavam na mesa, e de repente acabaram, que a tefilá foi esquecida, então hajamim falavam, se a gente não instituiu um Sidur, o que que vai sobrar dessa arma poderosa, chamada tefilá? Nada, mas originalmente, o que que era tefilá, queridos? Era o coração falando, não tinha, falava o que queria, no idioma que queria, e como sabia falar, e do jeito que não sabia falar, também a Shem aceitava, contanto que houvesse, e há sinceridade, e inclusive, eu não achei isso escrito, mas tinha Minyan antigamente? Não sei se tinha Minyan, o conceito de Minyan, de um quórum de 10 pessoas, eu não sei se tinha, desde o começo da criação do mundo, o começo do que o Zéudim, eu não sei quando começou, então como que eles rezavam sem Minyan? Tinha Lef, tinha coração, hoje em dia, a gente não pode falar, então vou rezar com meu coração, vou esquecer do Minyan, não é esse o ponto, mas talvez, é mais uma prova, que a tradução de tefilá, de alguma forma ou outra, também é sinceridade, a Shem criou uma realidade no mundo, quem é sincero comigo, mesmo que seja faraó, eu vou escutar, é uma das naturezas do mundo, e quanto custa manter um beta-crancet por mês, pessoal? Do menor ao maior, IPTU, Estados Unidos pelo menos tem ajuda do governo, não sei se aqui no Brasil tem, IPTU, segurança, duas portas, luz, água, ar-condicionado, e o ar-condicionado que tiver nunca vai estar bom, vai ter gente reclamando, então, limpeza, e que duch, quanto custa pessoal, tudo isso por mês, imagina o dinheiro, são caríssimos, tem que ter sempre um presidente lá cuidando, ou vice-presidente, e não honorário, ou de verdade, estou falando, que trabalha mesmo, né? E tem que ter também, muitos sadikim, que dão, quer dizer, tem esse pessoal, tem que ter também gente que vai no Cris, vai na sinagoga, e reza, não vai lá e fala palavras, reza, porque o pessoal tem que imaginar comigo, quanto tempo a gente gasta, quanto dinheiro, esforço, de muitas pessoas, é colocado lá dentro, e pessoal, quanto daquele esforço, daqueles minutos, que a gente passa lá dentro, houve sinceridade, houve, puxa, eu saí do Vita, que não ia ser, das 20 folhas que eu falei, teve uma linha que eu pensei em axé, eu pensei na tradução, já é muito, tudo isso é Tfilah, ou seja, a tradução da palavra Tfilah, de alguma forma ou outra, também deve ser, é, nós entendermos que tudo, maiúsculamente, depende de Akadosh Baruchu, tudo, mesmo quem tem, quem não tem, eu sempre lembro da história, que uma vez, uma pessoa chegou para o Havetz Haim, falou para ele, irá, eu não preciso me preocupar, com esse negócio de axé, eu falei, tá bom, o Havetz Haim continua o caminho, eu coloco a voa, para você ver, isso aqui é de mim, aí falou, ele falou, Rafa, deixa eu te explicar, eu tenho dinheiro investido na Bolsa, eu tenho dinheiro investido em terrenos, eu tenho ações, eu tenho imóveis, tudo vai despencar, não existe, é impossível isso, o Havetz Haim falou para ele, tomara que nada despenque, tomara que cada vez tenha mais, e continua caminhando, e aí continua andando, andando, aí o cara falou, Rafa, eu falei, qual a opinião do senhor? Ele falou, se você quer saber a minha opinião, eu vou falar, eu quero, tomara que você tenha muito abracato, outro sucesso, mas a minha opinião é, muito fácil, não que seja seu caso, Rafa, você tem para ele, mas se a pessoa, se a Shem, quiser que a pessoa não tenha braxar, ele tira ele das coisas, ralas, quanto nós dependemos de a Shem, pessoal, a nossa saúde vale quanto? Bilhões, um dia a pessoa está ótima, amanhã que ele esteja melhor, mas nem sempre é assim, a pessoa tem que entender, que tudo depende de Akadur Jogaruhu, a gente não faz absolutamente, pessoal, nada, na verdade, eu vi uma frase, que se a pessoa acha que o mundo gera ao redor dele, gira, desculpa, se a pessoa acha que o mundo gira ao redor dele, então é melhor ir ao médico, porque deve ser que ele está com um labirintite, pior que gava, pior que orgulho, era abirintite isso, né, inclusive quando se fala de sinceridade, tem pessoas que fazem teilim, e cola kavod, eu vi uma, não está escrito em nenhum lugar muito profundo, mas tem a ver com isso, teilim, tav, rei, yud, lamed, yud, me, teilim, tamid, hu, yachol, leotzi, mitzara, a Shem sempre pode salvar a gente, de uma fria, e ele sempre vai salvar que ninguém tenha fria, mas a ideia que tem aqui pessoal, é acreditar em a Shem de verdade, eu vou contar com vocês uma história que aconteceu comigo, que livro que está escrito, se a gente escrever vai aparecer, se não, vai aqui ao vivo para vocês, teve algum, em algum momento eu troquei de carro, só que obviamente quando a gente troca de carro, a placa também troca, e o dia do rodízio acaba trocando, e alguém que usou meu carro sem querer, esqueceu que era rodízio, quanto tempo demora para chegar a multa, não chegando na semana seguinte, demora um tempo, então durante algumas semanas, foi, deve ser que usaram o carro, e aí junto chegou, uma, duas, chegaram duas multas juntas, três multas, aí eu falei, que legal, eu tinha talvez uma só multa, eu me cuido, mas com essas três, e mais uma, Gamaule Baruchie, eu estava com 19 pontos, falei, por favor, quem for usar meu carro, que não use, e se for usar, para no, antes do amarelo, para no verde já no sinal, não dá para ter aqui, dúvida de um ponto, porque senão eu vou perder minha carteira, dito e feito, duas semanas depois, ou três, e chegam mais três multas, aí eu falei, por favor, Hashem, o que aconteceu, eu falei, Hashem, eu não posto mais três multas, que eu preciso do carro, para ir trabalhar, como que eu faço, eu falei, Hashem, eu não sei de onde vai vir a solução, nem como, mas eu sei que tudo depende de você, Hashem, por favor, me ajuda, estava no meu nome, a multa, tudo certinho, quer dizer, infelizmente, aí, eu liguei, não dava para mais verificar o condutor, isso eu procurei, foi a primeira coisa que eu vi, se dava para passar o ponto para alguém, não dava mais, obviamente, porque não fui eu que dirigi, então, podia legalmente passar o ponto, então, eu liguei para o despachante, ele falou, eu não sei o que aconteceu, mas o senhor está com seis multas aí, eu sinto muito, e até que eu liguei, acabei ligando para a concessionária, a pessoa que me vendeu o carro, eu falei, por favor, ele me ajuda, entendeu o que aconteceu aqui, porque é impossível, talvez seis multas, ele falou, possível é possível, mas deixa eu dar uma olhada, puxou, ele falou, olha, vou contar para o senhor o seguinte, quando o senhor comprou o carro, o senhor levou ele para testar uma, duas semanas, a pessoa me conhecia, falei, sim, falou, tá, alguém usou o carro, eu falei, usou, o carro estava no nome da loja, quando vem no nome da loja, essas três multas vieram na PJ, a pessoa jurídica, então não tem ponto, só que a multa vem dobrada, vem mais três multas, você acabou levando seis multas, mas quantos pontos? Zero. Pessoal, olhem o poder, não da minha tefilá, porque eu não tenho poder nenhum, eu vou ler a tefilá de qualquer pessoa com sinceridade, falei, me ajuda, eu não sei como que seis multas vão virar zero, mas não teve um ponto, queridos, quando o Yehudi pede para a Shem, entende, que a Yeshua vem de Akadosh Baruchu, a gente não precisa explicar para a Shem como, entre aspas, com todo respeito, problema de Akadosh Baruchu, e o que é tefilá de verdade? Teve um rei no Marrocos, sabem que o Marrocos, na história da, recente, vamos chamar, ele foi muito favorável ao Zeudim, inclusive, quando Hitler e Marchamóvez e Ró, foi pedir para colocar a estrela de David, no Zeudim que morava no Marrocos, o rei da época falou, para Hitler falou o seguinte, olha, eu posso até colocar, mas se eu colocar neles, eu coloco em todos os cidadãos do Marroco, parece que o Marrocos tem uma certa afetividade, de alguma forma, o Zeudim, havia um rei, no Marrocos até 1999, chamado Hassan, um dos reis do Marrocos, e, esse rei, tinha um sogro, que morava no interior do Marrocos, então, obviamente, que, durante, uma vez por ano, duas, eu não sei quantas vezes, ele ia visitar o sogro lá, na cidadezinha de Caxambi, lá, no fim do buraco, lá do Marrocos, só que o rei foi uma vez lá, para Kiririm, lá, para o fim do mundo, lá, visitar o cara no Marrocos, no interior, e aí, o que aconteceu, pessoal? Ele chega lá, ele vê que, todo mundo vai visitar ele, não sei o que, vai, vai ver o rei, então, ele falou, eu quero visitar meu sogro, sem, por plateia, então, o rei pegou um costume, no meio da noite, ele saía, ia visitar o sogro, ficava lá, e de madrugada, ele voltava, e assim ele fazia, uma das vezes por ano, só que, obviamente, tinha um Yeudi lá, que ele percebeu isso, então, o Yeudi, falou, para esse cara, que era sogro do rei, falou para ele, Habibi, me conta, quando o rei vai vir, que eu queria ver o rei, ele falou, mas por quê? Ele falou, eu quero ver o rei, deixa para lá, falou, tá bom, vou te fazer um, eu te conto, se é meu amigo, se é meu vizinho, eu vou te contar, então, dito dia, lá chegou, ele falou, o rei está vindo aqui, amanhã, na madrugada, me visitar, beleza, então, ele chega lá, ele vai, ele com o filho, para o rei, do lado do rei, ele olha para o rei, fala umas palavras, e, começa a se distanciar, esse Yeudi, aí o rei fala para ele, o que estão fazendo aqui? Ele falou, uma regra, que quando vem um rei, a gente faz uma brachá, uma bênção para o rei, a gente não tem reis hoje no mundo quase, e, a gente faz uma bênção, qual a bênção? Ele falou, Baruchat Hashem, noquerem mecholam, Shinatar mihubodori, bastravadam, que Hashem deu o cavô, parte do cavô, a honra de Hashem, para um ser humano, tá bom, aí o rei falou para ele, que legal, e quem é esse, que você trouxe com você? Ele falou, meu filho, aí ele falou, por que você trouxe teu filho junto? ele falou, que meu filho fez bar mitzvah, e aí eu queria que ele fizesse a brachá junto comigo, aí o rei Hashem pergunta para ele, mas o que é bar mitzvah? Aí o cara falou, o que você quer se converter? Você quer saber que bar mitzvah é a brachá? Ele falou, a gente veio fazer uma bênção para o senhor, Halas, ele falou, não, me conta, então ele falou, olha, porque eu queria educar meu filho, que tem essa brachá, que não é muito comum, oportunidade de ver um rei, então a gente veio fazer essa brachá, espero que o senhor não tenha ficado ofendido, falou de jeito nenhum, esse rei Hashem vai lá, ele coloca a mão no bolso, história verídica, e tira o talão de cheque dele, e ele fala, olha, já que seu filho fez esse negócio chamado bar mitzvah, que você me falou, que eu nem sei o que é isso exatamente, falou para o Eudir, eu queria te dar um presente, o pessoal, ele deu, ele terminou o mandato dele em 1999, a história aconteceu antes, escreveu um cheque de 50 mil dólares, para o menino, aí, aquele Eudir, lá do interior do Marrocos, ele falou, não é ele lá, 50 mil dólares não vai ver a minha vida inteira, ele falou para o rei, rei, para a gente, mil dólares é suficiente, está mil, está bom, não sei de 50 mil, aí, o rei falou, para ele, eu queria que a gente escutasse essa parte de história especial, falou, como assim, eu sou o Meler, eu sou um rei, o rei, ele é a nata, ele representa o povo, quando o rei, dá um presente, o presente sempre tem que ser um presente, real, não existe eu dar mil dólares, eu dou 50 mil dólares, aí o Eudir, obviamente, aproveitou, falou, uau, muito obrigado, minha filha vai casar daqui a seis meses, posso visitar o senhor? Mas, o ponto da história, queridos, verídica, é o seguinte, quando o rei dá um presente, o presente, ele é real, quando o Eudir pede com sinceridade, não tem limites, para os presentes que a Kadosh Baruch Hu dá, de fato, eu sempre trago histórias, é difícil achar, quer dizer, não tenho muito, arsenal tão grande de histórias de Halak, mas eu achei uma, então vou contar para vocês, vai, sobre o Tefilah, aproximadamente há 250 anos atrás, tem uma dinastia, vamos chamar assim, em Halak, chamado Labaton, sobrenome, um dos Rabanim de Halak, chamado Rav Mordecai Labaton, ele chegou numa idade um pouquinho mais avançada, e tinha muita dificuldade de sair de casa, então pediu para que ir lá dele, agitar, de vez em quando, um miniano na casa dele, então as pessoas falaram, não, de vez em quando, a gente vai sempre na casa do senhor, 10, 12 pessoas, faziam miniano, só que uma vez, estava muito, 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 muito frio e neve, ele esperou o horário de miniano, as pessoas não estavam vindo, então, Labanim de Halak, chega para o ajudante dele, Elial, fala para ele, olha, vai naquela gaveta, tem um envelope, pessoal, escutem agora, tem um envelope, eu estava, o Elial abre o envelope, vê que tem dinheiro lá dentro, fala assim, o que a gente faz com ele, coisa de miniano, com dinheiro eu não vou resolver o miniano, olha, eu estava guardando esse envelope, para uma ocasião nobre, uma ocasião muito necessária, no fim da minha vida, eu acho que se a gente, der um incentivo, para quem vier nesse clima frio, nevando, ventando, então a gente consiga o miniano, por favor, pega as minhas economias, vê se você consegue transformar ela, em mais 9, eu vou ser mais 8, 10 total, para que possa ter miniano, aí ele falou para ele, mas o senhor guardou, para uma ocasião nobre, Mordecai, Labatón, Zérona Ibrahá, falou e, conseguir o miniano, não é algo nobre, que merece gastar, as economias, que eu guardei, para minha velhice, rezar, com miniano, é um zerut, nós moramos perto, de Bateca e Niciote, a gente tem que colocar, como homework, para cada um de nós, se esforçar, para melhorar, rezar com o miniano, não rezo, começa a rezar uma, reza uma, começa a rezar duas, quem foi o gênio, que inventou, não foi o gênio da lâmpada, mas foi mais, que da lâmpada pessoal, que inventou, o conceito, de fazer miniano, de miniano, no escritório, tenta imaginar, o zerut, de uma pessoa, que abre o escritório dele, é bom, retiro, Igenópolis, Brás, Guarulhos, eu não sei, tem tantos minain, Baruch Hashem, de Minichá, pessoal, quando chegar a Geulá, o escritório do cara, vai ser transportado, para Irushalayim, de graça, vai, por quê? Porque o Betacneset, é lá, se ele reza, no Betacneset dele, está escrito isso, o Betacneset, todas as sinagogas, vão ser transportadas, para Irushalayim, quando é chamada, essa hora, pessoal, tenta imaginar, o zerut, o mérito, de alguém, que abre o Betacneset dele, para rezarem lá, cada amene, reche merabá, cada kadish, cada amida, rezar da Betzibur, é o miniano, era o Mordecai, Labatón, falou, vou pagar todas as minhas economias, pessoal, que zerut, maravilhoso, de poder, rezar com o miniano, é isso mesmo, e quem participa, também tem um zerut, se alguém abrir a sala, ninguém participa, nada, deixou a desejar, então, é um shidur, quem participa, e quem abriu a sala, eu concordo, mas, é incrível, quando que Hashem, coloca o babador dele, com todo o respeito, durante o dia, Hashem, conta para a gente, sobre isso, Hashem fala, uau, sortudo, é a pessoa, é a entidade, que expulsou os filhos, da casa dele, Hashem, tirou o Betamigdash, expulsou a gente, da casa dele, e ainda assim, os filhos, voltam para o Betacneset, se juntam em 10, respondem, amém, e errei, shemerabá, Hashem, nesse momento, começa a chorar, de alegria, imagine, o mérito, de quem participa, do miniano, e quem abre a casa, para fazer o miniano, de verdade, é impactante, já que a gente está falando, de procurar miniano, quando a gente vai, usar com o miniano, e filai, sinceridade, a gente está falando, nessa fase final, tem que lembrar uma coisa, muito importante, é um passuque na Torah, Hashem, ilachem, lachem, veatem, tacharichur, Hashem vai guerrear para a gente, a gente não precisa se preocupar, o Rebbe de Guer, costumava traduzir o passuque, da seguinte forma, Hashem, ilachem, lachem, Hashem vai guerrear por nós, mas Hashem fala, eu quero um pedido de vocês, veatem, vocês, tacharichur, escutem, fica quieto, é difícil, porque pessoal, quando a gente chega no Beto da Kness, a pessoa está na rua, indo para a sinagoga, ele vê uma pessoa, ele nem sabe se vai andar do lado dele, porque não tem papo, ele fala, está frio, está calor, está frio, está calor, fala 20 vezes, está frio, está calor, ele entra no Kness, começa a razar, uuuuh, Jumera Pé, ele começa a lembrar, os sodotos segredos de Bereshita, tem Mota Mashiach, por quê? Porque é um poder bomba, que tem escuta a razar, disse o Rebbe de guerra, Hashem, ilachem, lachem, Hashem vai guerrear pela gente, não quer a guerra, coisas diárias, desafios de cada um de nós também, mas um pedido, até, taharichur, fique em silêncio, se a pessoa fizer tefilah, sem cabana, se ele não sabe o que ele está falando, tem que aprender, mas se ele estava no meio da tefilah, tefilah é o melhor momento para ganhar milhas, começa a tefilah, ele começa a viajar, Brás, Bom Retiro, China, vírus, sem vírus, Miami, puxa, esqueci de colocar a zona azul no carro, ele lembra todas as coisas do mundo no meio da tefilah, é o melhor lugar, ele ganha milhas, platino, e se a pessoa rezou sem cabana, o que acontece? Encontrei algo que para mim foi maravilhoso, em um dos livros que tem todas as shivots, chamado Sotahoshem, ele tinha um irmão, que fez uma obra chamada Terumatakri, ele traz na introdução desse livro, de Alahá, o seguinte, quando a pessoa reza uma tefilah, homem ou mulher, tefilah quer dizer conversar com a Shem, qualquer mulher, sem cabana, sim, Reiki, falou, a próxima tefilah da pessoa que for feita com cabana, empurra a tefilah anterior, olha que bomba, agora, agora, em algum momento tem que ter o supletivo que vai empurrar as outras, a tefilah que a pessoa faz com cabana, ele empurra a tefilah anterior que foi feita sem cabana, é um riducho gigante, isso é uma novidade, mas para isso precisa primeiro o que? Ter alguma tefilah, e a tradução da palavra tefilah, é o que queridos? Sinceridade e conexão com a Shem, e com essa informação a gente termina, tem uma mulher muito famosa, que fala para a gente o seguinte, que tem três chaves, a Serra e Tanita não conhecem isso, três chaves que estão na mão de a Shem, ele não entregou para nenhum ministro, nenhum anjo, quais são as três chaves? Parnassá, sustento monetário, dois, Terriyat Ametim, ressurreição dos mortos, e o privilégio de uma mulher poder dar a luz. Pergunta ao Rafet Zahim, por que a Shem não deu essa chave para algum anjo? Todo o resto a Shem deu para um anjo, por que essas três coisas, Parnassá, sustento monetário, o poder de ter filhos, e Terriyat Ametim, ressurreição dos mortos, que vai vir para a Shem no futuro, por que a Shem não deu isso para um anjo? Isso a Mara não conta. Diz o Rafet Zahim o seguinte, tudo a Shem deu para um anjo, mas, aqui a Shem não podia dar para o anjo, quer dizer, podia, mas não deu, por que? Porque a Shem falou, se eu der para um anjo, o anjo tem regras a seguir, e eu quero ser, Rahman, 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 que quer dizer Rahman? Piedoso. Então, isso fica na minha mão. Pessoal, olhem como o Rafet Zahim prova isso, que bomba. em relação a Parnassah, o que está escrito? Enei, colele, reisaberu ve, ata você, Hashem, noten lahem, etochlam be, dá Parnassah para a pessoa. Em relação a ressurreição dos mortos, o que está escrito? A gente fala na Midah todos os dias, me haye metim, ata você e não o anjo. Olhem que brilhante, pessoal. Ou seja, diz o Rafet Zahim para a gente, o seguinte, essas três coisas estão na mão de Hashem, porque Hashem fala, eu não quero esperar vocês merecerem. Eu quero dar sem a pessoa merecer. Mesmo que a pessoa não mereça. Mas, por favor, diz Hashem para a gente, me peça, que Bezat Hashem, a gente possa lembrar que a tradução da palavra tefilah é sinceridade, cuidar da nossa tefilah, e que a Kadosh Baruch Hu possa responder de fato para a gente tudo o que a gente quer. Mas não esquecer que se a gente quer de verdade, não é só, repetir palavras. É todo o tempo que a gente gasta na Mitzvah, que a gente mais gasta tempo nela é empenhar um pouquinho o pessoal de personalizar a tefilah. No meio da Midah, no Shomei Atefilah, colocar uma parte em português que você está falando de você. Personar minha tefilah, conforme ela permite para a gente conversar com Hashem no trânsito, conversar com Hashem no trabalho. Em português mesmo, é se conectar de uma forma sincera com a Kadosh Baruch Hu, que Bezat Hashem, que a Kadosh Baruch Hu possa escutar todas as tefilahs de Guiné-Israel, além de tudo o que a gente quer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.